Boa tarde, boa tarde para o pessoal que acompanha o canal Museu de Arte Cariri. Estou aqui no Cariri, aqui no Centro Cultural do Cariri, um equipamento importante para a região que buscará fortalecer e valorizar ainda mais a cultura dos 29 municípios que compõem aqui a nossa região, valorizando e trazendo a importância da cultura para o fortalecimento do desenvolvimento local, do desenvolvimento econômico, da formação das pessoas, das crianças, dos jovens. Então, a nossa intenção aqui, através do Centro Cultural e das outras ações que a Secretaria desenvolve aqui na região, é valorizar, mostrar e exaltar a força da cultura caririense e também da cultura cearense, para que a gente possa cada vez mais demonstrar a importância da nossa arte, da nossa cultura, para o nosso desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto sociedade, do ponto de vista econômico, político e social. Então, conto sempre com vocês, acompanhando as nossas atividades, participando das nossas atividades, tanto criticando as atividades também, então sejam participantes do processo cultural e das atividades culturais, conheçam, valorizem, protejam e defendam, porque é nosso. E se a gente não cuidar e defender, a gente perde muito com isso. Então, um abraço para todos vocês. O Centro Cultural faz parte de um projeto de ampliação e de qualificação da rede pública de equipamentos culturais do Estado. Essa foi uma grande linha que o governador Camilo Santana assumiu como compromisso. Então, nós tivemos os primeiros quatro centros culturais construídos fora de Fortaleza, foram construídos nos últimos oito anos. Isso é uma coisa que é importante de se pontuar. Casa de Saberes Segaderaldo, Casa de Antônio Conselheiro em Quixaramobim, que vai estar com a programação também próxima semana. A gente vai ter o Circula Ceará em Quixadá e quando tem a Semana Conselheiro Viva em Quixaramobim, vai mobilizar ali a região do sertão central. A Vila da Música, aqui no Crato, e o Centro Cultural do Cariri, também aqui no Crato, que são equipamentos que começam a fortalecer esse processo de desconcentração dos investimentos e das ações culturais da Secretaria da Cultura do Estado para os outros municípios que não Fortaleza. Então, o Centro Cultural consegue atender as diversas linguagens e segmentos do campo artístico e cultural. Dança, música, literatura, audiovisual, fotografia, artes visuais, patrimônio, cultura popular, tem o terreiro dos mestres, foi pensado, inclusive, muito nessa perspectiva pela força da cultura popular e tradicional aqui no Cariri. A gente tem, inclusive, uma relação entre cultura e natureza, porque o Centro Cultural fica dentro de um parque. A gente tem uma relação com a ciência, porque a gente tem um planetário e vamos poder também desenvolver uma série de atividades nesse campo, da produção de conhecimento, da ciência, da inovação. Então, é um centro realmente que eu costumo dizer que o céu é o limite. A gente tem uma infraestrutura com rádio, a gente vai ter rádio, por exemplo, aqui tem um estúdio de rádio. Então, a gente tem uma possibilidade de desenvolver ações nas diversas linguagens. E, como eu tenho dito também, é um centro regional. Então, não é um centro cultural para atender a população do Crato. É um centro cultural para atender a população e os artistas da região do Cariri, dos 29 municípios que compõem o Centro Cultural do Cariri. Então, isso é uma dimensão muito importante. Então, acho que é um pouco dentro dessa linha ali. E a construção do centro, ele ainda está em implantação. A parte da obra física, civil, ela está quase concluída, com a exceção do teatro, que demora mais um pouco. Mas a gente está em implantação de imobiliário e de equipamentos. E também nesse processo que a gente está vivendo agora, de seleção de equipes, de formação de equipes. Então, em breve, a gente vai ter já um espaço muito mais pronto e preparado para o desenvolvimento das atividades. Até março, abril, eu acredito que o centro já esteja com uma condição muito mais... O prédio, esse prédio branco, né? Assim, o teatro, ele é mais para o final do ano, sim, porque ele é muito grande e ele tem uma complexidade na própria instalação dos equipamentos. Mas também já está tudo licitado e contratado. É um processo de chegada desse material e de instalação desse material que demora um pouquinho mais. E as pessoas que vão ser selecionadas vão compor a equipe dessas pessoas que estão aqui no desafio, inclusive um bom desafio, de pensar e de criar o centro cultural. O fato do centro cultural não estar pronto, tem o lado, né? Que é meio chato, que a gente já queria ver tudo funcionando, tudo ativado. Mas tem o lado também bom de quem vai estar compondo essa equipe, porque vai exatamente pensar, criar, formular, desenvolver, testar. A gente vai testar muita coisa aqui, o que é que funciona, o que é que não funciona, né? Então, vai ser um, eu entendo que é um presente também, uma equilíbrio importante para uma região importante do estado do Ceará, a gente poder criar esse processo de funcionamento desde o princípio. Eu queria chamar também o Tiago, Tiago, vem, eu sei que tu não vai. Tiago Santana, que ele foi importante no processo de formulação desses projetos. Nas duas gestões anteriores, ele participou de forma intensa, colaborando com a participação muito importante na construção e no fortalecimento e na defesa da política cultural. E ele, em breve, assume a presidência do Instituto Mirante, que vai ser o responsável também por coordenar a gestão, junto com a Secretaria da Cultura, aqui do Centro Cultural do Cariri, do Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca, Estação das Artes e Sobrado do Dr. José Lourenço, que são hoje os equipamentos que estão sob responsabilidade do Instituto Mirante. Então, aproveitando que vocês estão aqui para também apresentar o time que vocês vão poder construir junto, criticar, falar bem, falar mal, né? Então, a gente vai estar muito junto de vocês. Tem uma perspectiva que eu acho que é importante eu já antecipar, de que nós, obviamente, se é uma seleção pública, então, pessoas de quaisquer lugar podem se inscrever, mas nós teremos, sim, um olhar especial para pessoas da região do Cariri, para que possam compor as equipes aqui do Centro Cultural, entendendo que é importante, sim, nós termos aqui no centro pessoas que conhecem o território, que conhecem os agentes culturais, que conhecem as manifestações, o que tem de potência, o que tem de dificuldade, o que tem de fragilidade, para junto com esse time, que também já conhece muito o Cariri, possam desenvolver um programa sintonizado, integrado com a Prefeitura, né? Daqui do Crato, que é a cidade que nos acolhe, né? Então, tem uma importância muito grande, né? A relação com a cidade do Crato. Seremos muito parceiros, contem sempre muito com o Centro Cultural do Cariri, com a Secretaria da Cultura, mas também com os secretários municipais, com as prefeituras, os outros 28 municípios que compõem a região do Cariri. Então, o edital já sai hoje, né, Rosali? No site. A gente tem agora 36 vagas, um pouquinho mais na frente, a gente vai ter mais 14, né? Porque vão ser 50 vagas, né, ao todo, né? Vai ter outros que vão ser mais... É, esses dois que vão ser os mais, os primeiros, né? Então, a gente tem um de 36, depois tem outro de 14, Então, vai ser uma seleção de 50 pessoas, isso é muito importante também, porque a gente também mostrando e defendendo que a política cultural gera emprego, gera renda, gera possibilidades de desenvolvimento profissional, né? E de trabalho. Então, são 50 vagas para essa região e, em breve, outras e outras e outras. Além, obviamente, das pessoas que serão contratadas para administrar formações, para fazer exposições, para fazer apresentações culturais, atividades oficinas, brincadeiras para as crianças, contação de história e todas as outras atividades que o Centro Cultural poderá ofertar quando tiver também com a sua plenitude em funcionamento. Então, é isso. Obrigada. Se inscrevam, participem do processo de seleção. Aqueles que serão selecionados serão muito bem-vindos a compor a equipe do Centro Cultural e os que, porventura, não sejam selecionados continuarão sendo bem-vindos para construir projetos, iniciativas e ações, mesmo que não componha diretamente a equipe do Centro. O nosso desejo é ter um Centro aberto, poroso, com um processo participativo junto aqui da região, que é a forma como a gente gosta e sabe fazer gestão pública. Então, muito obrigada pela presença. Então, acho que é isso, né? Vou passar para ti. Além do Centro Cultural e da Vila da Música, que são dois equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado que estão situados aqui no município do Crato, na região do Cariri, nós já temos outros projetos que são desenvolvidos. A gente tem os Tesouros Vivos, que titulam os mestres e mestras da cultura, que recebem a grande maioria da região do Cariri. O Encontro Mestre do Mundo, que também acontece... As últimas edições, infelizmente, em decorrência da pandemia, tiveram que ser virtuais ou híbridas, mas geralmente acontece também aqui na região. Tem um processo importante, que é o dossiê da Chapada do Araripe, para ser submetido e apresentado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, a gente estive, inclusive, agora com o Patrício, com o Allenberg, que estão envolvidos nesse processo, e que isso pode valorizar e dar uma visibilidade importante, tanto do ponto de vista da visibilidade, mas, fundamentalmente, da proteção, da preservação, do ambiente da Chapada do Araripe, que tem em sua natureza, em sua geologia e em sua cultura, razões suficientes para serem visitadas, conhecidas, pesquisadas. Então, dentre outros projetos, eu vou estar aqui de novo no dia 5 de março, na festa do Patativa do Assaré, lá em Assaré, que o governo do estado também apoia, e tem a comenda Patativa do Assaré. Então, existem já outros projetos, e sem dúvida, o nosso desejo é fortalecer cada vez mais, e o Centro Cultural vai ser uma âncora muito importante para isso, com uma equipe dedicada, com investimentos diretos, que vai poder articular e fortalecer ainda mais essa presença. Em junho, a gente vai ter um seminário sobre a Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. Então, tem muita coisa boa para acontecer por aqui, em parceria sempre com as prefeituras, porque o estado não faz nada sozinho nos municípios, fortalecendo ainda mais nossa presença aqui na região.